É estranho isso acontecer, não é estranho. É mentira, é estranho isso acontecer. Isso é mentira, mentira, você vai ter que provar. Para de falar para mim, porque você falou na minha mão. Você falou na minha mão. Eu quero devolver essa palavra. Eu quero devolver essa palavra. Eu não vou devolver essa palavra. Eu não sei, é mentira. Eu quero devolver isso, eu não vou mais devolver nada de uma lógica. Eu estou preta, tá? Eu sei o que a gente sente na pele. Eu quero devolver isso aqui agora. Cara, como é que você debocha da dor do outro? Eu ainda falei. Eu ainda falei. Como você debocha da dor do outro? Eu não vou levar nada mais de uma loja racista. Agora, por favor. Agora, eu não vou levar nada de uma loja racista. Ainda bem afrontar a cliente de dizer que não falou com dois ventos. Ela estava do lado. Aí todo mundo está inventando. Vem cá, Guilherme. Você pode me justificar por que você está pedindo para ele mostrar a bolsa? É por isso que eu quero saber. Eu vou continuar gravando. Estou esperando a justificativa da loja. Por que pediram para ele mostrar a bolsa? Alguém vai falar alguma coisa ou não? Posso postar na internet? Não, mas olha só. Eu quero a justificativa da loja de por que pediu para a gente mostrar uma bolsa que a gente deixou. Você está achando o que? Que a gente roubou alguma coisa? Ou é racismo? Pode ser racismo, né? Você é negra onde? Eu quero saber o porquê. Olha, todo mundo olhando, tá? Casa de racismo na Zara. Olha, Casa de racismo na Zara, tá? Loja racista de merda. Está achando que a gente precisa de algum dinheiro daqui? Coitado de vocês. Jogador de futebol sofre racismo na Zara, hein? Uau!